Eu vou acionar o Divino Rufino, que está acompanhando as mudanças do trânsito, que é lá na região do bairro Feliz, ali próximo à Pecuária, porque ele está indo em direção ali à BR-153, né, e também vai trazer as informações. Divino, bom dia pra você. O que que muda aí nessa região? Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, nós estamos a caminho do bairro Feliz, nós vamos mostrar pro pessoal de casa todas as mudanças que foram operadas ali na região, pra trazer mais fluidez ao trânsito, mais segurança também aos motoristas, motociclistas e aos próprios pedestres. Tem mudança na alça de acesso pro Jardim Novo Mundo, tem mudança em rotatória, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário executivo de mobilidade, o Ciro Meirelles, que vai explicar tudo pros nossos telespectadores.